Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem está chegando agora não me conhece ainda, eu sou a Alessandra aqui do canal Ale Mimos. Então, se você é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo, viu? Hoje nós vamos estar fazendo um passo a passo desse miolinho aqui, pessoal. Olha que fofinho que fica. Bem fácilzinho de fazer, bem rápido. Depois eu vou estar trazendo o passo a passo aqui deste lacinho também, que é muito fofo, né? Então, vamos lá para o passo a passo do miolinho, tá bom? Nós vamos precisar aqui da pérola número 6, da pérola número 3, estou usando a douradinha aqui, tá bom? E a linha com agulha, a linha de nylon, né? Eu estou usando aqui o 030, você pode estar usando aí o 035, 025, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, vão ser oito pérolas. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito pérolas número 6, vão ser oito pérolas. Então, agora que eu vou amarrar, é bem facilzinho de fazer esse miolinho, bem rápido também, e fica muito bonitinho, né, gente? Eu andei no lacinho, ó. Vou dar o nó aqui, ó, deu o nó. Vou dar agora aqui o nó com duas voltas. Para reforçar bem aqui, puxo bem, ó, e vou agora passar, andar duas, duas pérolas. Posso já cortar essa pontinha aqui, ó. Ando duas pérolas, coloco uma pérola número 3, ó. Deixa eu descer ela aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou andar mais duas pérolas pra frente. Puxo. Vou colocar mais uma pérola número 3. Vou andar mais duas pérolas pra frente. E puxo, ó. Já tá formando o quadradinho, tá vendo? Coloco mais uma pérola número 3. Não passo dentro da pérola. Vou agora dar mais duas. Puxo. Ó. Vem cá. Coloco mais uma. Ó. Vou. Andar aqui, ó, pra frente. Não passei dentro dessa daqui, não. Número 3. Aqui, já formou o quadradinho. Tá vendo? Agora eu vou andar aqui, ó. Pra essa daqui. Tá vendo, pessoal? E vou colocar... Esqueci de pegar aqui, mas agora eu vou passar pra você. A número 3 também, que eu não vou colocar. Você pode colocar a douradinha também, número 3. Só que eu vou colocar a branquinha. Que a dourada é mais cara. Então, eu vou poupar ela. E como isso aqui não vai aparecer... Vou colocar três pérolasinhas, ó. Três. Três pérolasinhas. Como não vai aparecer esse meinho aqui, então, eu vou usar essa branquinha aqui, ó. Aí, então, tá saindo ali, ó. Vou trazer pra cá, ó. E vou dar a volta aqui, ó. Passei. Vou dar a volta. Chegando aqui de novo. Vou passar dentro das três de novo. E vou subir agora pro outro lado, ó. Eu fui por aqui, ó. Agora eu vou por aqui, por o outro lado. Ó. Deixa eu virar assim, que é até melhor. Agora eu vou dar esse contorno aqui pelo outro lado, tá vendo, pessoal? Ó. Tem hora que quer entrar na outra ali, mas não é pra entrar. Ó. Saindo aqui. Tá vendo? E vou descer aqui. Pronto. Dei a volta todinha. Ficou assim o meu linho. Agora nós vamos só arrematar. Vou descer aqui pra nós arrematar aqui. Ó. Aqui. Aqui. E aqui eu posso estar arrematando aqui mesmo, ó. Vou enfiar aqui por dentro. E vou dar meu nozinho aqui, ó. Do outro nó. Ó. E posso voltar aqui por dentro pra mim cortar a minha linha. Deixa eu passar aqui por dentro. Pra cortar a linha aqui, ó. Pronto, pessoal. Nosso miolinho está pronto. Fica assim, né? Agora eu vou só colocar aqui a fitinha pra vocês verem. Enfio por baixo. Essas bolinhas aqui não vão aparecer, ó, pessoal. Eu enfio e coloco aqui por baixo. Ó. Passo aqui por baixo. E passo de novo aqui. Ó. Cadê? Cadê? Peraí, peraí. Pronto. E fica assim. Aí aqui você ajeita, bem ajeitadinho. Que ele vai se encaixando aqui, entendeu? Você ajeita assim. E ele fica assim. Olha que fofura, gente. Fica perfeitinho. Fica muito bonitinho. E aí você pode estar fazendo o acabamento do seu laço. Como eu fiz desse aqui, tá bom? Então, no próximo passo a passo, vou estar trazendo esse lacinho aqui, tá bom? Então... E aí...